Samuel, Belanda, agora o João Costa tentou o passe mais na frente pro Jimmy, mas a bola chegou pro Samuel, ele vai sair na cara do gol, bateu! Pedro vai tentar inverter o jogo, inverteu aqui na direita pra Jimmy, ele dominou, colocou no chão, partiu, foi pra linha de fundo, vai fazer o cruzamento, tem o corte pra trás, vem o Jimmy de novo, faz o cruzamento na área, passou por todo mundo, olha o toque de cabeça do Arthur! GOOOOOOOL! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Arturo! O camisa número 7 do Pantera, abre o placar aqui no estádio Santa Cruz, após a jogada pela direita do Jimmy, ele foi no fundo, cortou a marcação e cruzou na cabeça do Arthur, que só desviou pra rede, balçada na área. Vem a bola, na segunda trave pro Rayan, toca pro meio, dominou no peito, olha o toque, chutou, o goleiro defendeu, vem o rebote, tira o goleiro, que defesa do goleiro da Francana! Feita a cobrança na primeira trave, tem o corte, é o goleiro! GOOOOOOOL! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! O camisa número 9, Kaique, cobrou escanteio na primeira trave, o jogador da Francana, o Clester, foi cortar e cortou pra dentro do gol, um gol contra! O Tricolor aumenta o placar, faz 2x0 e vai carimbando sua passagem pra próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20. A cobrança é feita na segunda trave, tem o desvio de cabeça do Vitão, sobrou pro Pedro, tentou o chute, ele é travado na zaga, ele briga ainda, recupera a bola, chutou! Pegou na rede do lado de fora! Que drible do João Costa! Pro Jimmy, chegou na linha de fundo, vai fazer o cruzamento pra trás, a bola sobrou pro João Costa, o chute em cima da zaga! Inscreva na TV Botafogo e também curte as outras redes sociais do Pantera, o TikTok, o Facebook, o Twink! E o Botafogo vai pro campo de ataque, fez a jogada agora, tentou o chute! O Samuel e o goleiro Gustavo fez a defesa, colocou pra escanteio, quase o Botafogo amplia o marcador aqui no Santão! Área da Francana tá chegando, tropa de choque do Botafogo, os zagueiros ali ó! O Belanda tá ali, o Belanda tá fora da área, mas chegou o Rayan, o Pedro, tem o João Costa, o Vitão! A cobrança feita na segunda trave, na direção do Pedro! A bola passou pelo Rayan, o Pedro finalizou, a bola bateu no jogador da Francana! E voltou pro Pedro, que concluiu pra fora, mais uma chance desperdiçada pelo Botafogo! Botafogo já começa tomando a iniciativa, Rayan recebe no campo de ataque, pelo lado esquerdo fez o cruzamento pra área! A bola vai passando por todo mundo, sobrou pra João Costa, ele dominou, ajeitou, bateu por cima! Arthur ainda corre, evita a saída, faz a finta, vai fazer o cruzamento pra área, na segunda trave, pro Jimmy, de cabeça! Ele recolhe, passa e vai pra Kaique Geloni, que faz o cruzamento na direção do Arthur! Que a bola cruza toda a pequena área! Pode tocar mais na frente pro João Costa, passa aí um pouquinho comprido, o João Costa ganhou, tocou pro Geraldo, driblou o zagueiro, vai bater por cima do travessão, que chance, o Pantera perde! Toca pro Geraldo, que ajeitou pro Arthur, pra perna direita, o passe lá na esquerda, vem o João Costa, dominou, vai fazer a jogada individual, vai levar pro fundo! A jogada individual, o corte, bateu por cima do travessão! Perda por cima do travessão, já roubou a bola do Botafogo, no campo de ataque, o William, passou pelo primeiro, pelo segundo, vai tentar o chute de longe! E também deve fazer parte do elenco da Copa Paulista! O William retomou a bola, carregou, passe pro Geraldo, vai sair na cara do gol agora o Geraldo, tentou o toque, mas antes saiu o goleiro Guilherme! Foi do Arthur, e agora vai ser do Breno, e ele faz uma jogada rápida com o Arthur, vai fazer o cruzamento, levou pro fundo, invadiu a área, tá livre, o cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça! Joelho, como o João Vítor e o Guilherme! O Botafogo chega no campo de ataque, com o Cauã, fez a virada, segurou, o passe pode tocar pro Geraldo, ele tenta de novo, chega na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, o rasteiro cruzou pro gol! Geraldo, gol! É do Botafogo, é do Orgulho de Ribeirão, é de Geraldo, o camisa número 13 do Pantano, o Pantano aumenta, faz o terceiro gol do Botafogo! Na pequena área, sozinho, camisa 13, recebeu a pós-jogada individual do Cauã, um cruzamento, rasteiro, e ele só empurrou pro gol! Ele vem pra ganhar a bola ainda na dividida, não conseguiu, mas o Belanda recuperou pra Cauã, vai arriscar o chute daí, bateu forte, gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! E é do Botafogo! É do Botafogo! É do Botafogo!